Humildade. Humildade significa a virtude humana de não ser superior, mas igual. A humildade é uma característica que possui uma pessoa que age com simplicidade, sem arrogância, soberba ou prepotência em suas atitudes ou palavras. Em Marcos 9,35, Jesus disse, Se algum quiser ser o primeiro, será o último, e servo de tudo. Bom, eu acho que o nosso pastor entendeu e praticou cabalmente esse versículo, desde o início do seu ministério. Afinal, o evangelho é exatamente sobre ser humilde o suficiente ao ponto de servir ao próximo. Talvez você que está ouvindo essa mensagem esteja se perguntando como pode um líder servir aos seus liderados. Bom, conhecendo nosso pastor, acho que aí está o segredo de tudo. Um bom pastor é aquele que se dedica pelo seu rebanho, é aquele que se precisar colocar literalmente a mão no arado, ele coloca e se deixa ser usado na obra. Afinal, o reino consiste nisso, servir. Hoje homenageamos com humildade nosso pastor, nosso líder, e mais do que isso, nosso exemplo de servo bom e fiel. A catedral está aqui primeiramente pela fidelidade de Deus, mas também pela nobreza e serviço de pessoas como você, Samuel. Muito obrigado por todo o suor e lágrimas. Muito obrigado por nos ensinar sobre o que é servir. Oi pai, estou aqui no meu nome e no nome da minha família, com muita honra para lhe desejar um feliz e abençoado aniversário. O senhor que é um homem paciente, bondoso, cuidadoso, atencioso, e nós somos muito, muito, muito gratos a Deus pela sua vida e por poder fazer parte dela. E oramos que Deus continue lhe multiplicando os dias sobre a terra, cheio de saúde, de força, de coragem, de ousadia, que são as suas marcas registradas. Te amamos demais. Um grande beijo meu e de toda a minha família. Olá pai, tudo bem? Aqui é o André, olha, não consigo estar aí com vocês para celebrar essa festa tão bonita, mas eu estou aqui em casa, no seu lugar favorito, ali ó, naquela rede onde o senhor gosta de ficar deitado. Mas eu estou aqui para dizer que eu amo muito a sua vida. Eu desejo tudo o que há de melhor, pai, para o senhor, para a minha mãe, para a nossa casa. Pai, tu és uma pessoa honrada. Tu és uma pessoa digna também de celebração. Eu amo a sua vida, o seu exemplo, o seu equilíbrio e o amor que você tem por todos que estão ao seu redor, tá bom? Um abraço da minha casa, da minha família para você. Feliz aniversário, pai. Eu te amo. Que dia feliz. Hoje é o aniversário de alguém que eu tenho o privilégio de chamar de pai, de pastor e de amigo. Samuel Câmara. Deixa eu contar algumas curiosidades sobre o papai que muita gente não sabe. Primeiro, o papai é um homem muito simples, um homem de origens humildes. Papai não nasceu em berço de ouro. Segundo, ele é o primeiro pastor da nossa família. Seu bom testemunho, entusiasmado, ministerial, contagiou dezenas de homens e mulheres que hoje servem como pastores da nossa família. O senhor está chegando na sua sétima década de vida e o senhor continua com a candeia acesa, transbordando olhos, servindo, vivendo novos projetos. Segundo, boa modomia dos talentos. O senhor é um homem de tantos talentos, pai, de tantos dons. E o senhor reparte, derrama, serve as pessoas com esses dons, serve de plataforma para que novas gerações possam cumprir o seu chamado. Mas terceiro, Jesus vai separar, vai receber e vai dizer, sejam bem-vindos. Todo mundo vai perguntar por quê? E ele vai dizer, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava preso, foste me visitar, fui estrangeiro e me acolheste. Uma das marcas do seu ministério é um ministério que serve as pessoas, construindo casas, entregando cestas básicas, fazendo a obra missionária. Pai, que Deus, neste novo ciclo, multiplique o óleo sobre a sua cabeça, que a sua candeia continue acesa, que os seus dons possam servir como tem servido gerações inteiras e a igreja no Brasil. Estou aqui para dizer que eu te amo, te admiro muito, o senhor sabe do que é um de respeito, de lealdade, de amor que eu tenho pela sua vida. Em nome meu, de toda a minha família, em nome da igreja, aqui em Belém do Pará, igreja onde eu tenho o privilégio de lhe auxiliar como pastor, nós queremos dizer de todo o coração. Feliz aniversário, nós te amamos e continue sendo sal da terra e luz do mundo. Um beijo, Pai!